Música Presidente Organização Sindicato Trabalhador Julito Benevide Xatete Tinaruanulona Timor-Leste Ukungang Maibê Trabalhador Timor-Ambara continua saí vitima Iarailara mba empregador internacional non nacional Tamba lei trabalho nebe governo cria Se fraco ato garante trabalhador sira nia direto Julito ato kestang ne hafo incelebra loron trabalhador niang Hamuto ko trabalhador sira iha farol segundane Ia sorin selu kena de bemak Fo impak do boba trabalhador sira Nemak hanesan itateta kata lehi trabalhador tebes Lehi trabalhador trabalhador Datena ka trabalhador internasional seran kandumai timor Siraten kareulu kita niha Estabilidade politikana ni primeiro Segundo siraten sira tansi gareulu kita niha Trabalhador niha folin tenkei barato Por exemplo cento e quinze niha barato tebes Pai empregador sirato fote lucro barato sira nabaa No iha sorin selu Maka sirap aproveite da idasa nabaa Lehi nebe mak fraco Ho trabalhador nibe na folin barato nai Sirabele hodimai Sirabele investe hitena gai Investe ne hoi sirahedalabara Kitane estado sirateta kata kata Investor siramai azure estado atu fomores diagua pobo E ser elade novemba kakontese la san sanabaa Investor siramai kasa fali Exploreten trabalhador siram Intimida amiaza Hamutukhoitana aparelho estado anso intanian kataga Pulisijo militar siram Aparelho estado hanesan tribunal siram Sire saia nesan lima nai ba o sang nai siram Sire hodi fopressan ba trabalhador siram Trabalhadora Elsa Rauzu Hussu Guvernu Atu haasai salari humontante atus ida sanuluresin limane Tamba montante refere Lato atu uzaba necesidade lor lorong Salari nibema agar daun fomai hau Hulanida hau hetan centukinji Lato atu uzaba A gente tem que fazer isso, porque a gente tem que ser trabalhador, e tem que ter um salário de trabalho, porque a gente tem que ter um sistema de trabalho. Dado o seu secretário, o Estado de Formação Profesional no Emprego, em Direção Nacional de Relação Trabalho-Hatudo, e uma reunião atos nem resen, mas lá se sabe a campos serviço, nos iran e bebe a se sabe a campos serviço, há muito que reunião atos ruas tolunulú resen. Selina Lopes, Rafael Luzreix, GMN.